Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Na aula de hoje nós vamos continuar o conteúdo envolvendo a população, que nesse caso específico da nossa aula nós vamos ver a dinâmica do crescimento populacional, qual nível de crescimento está a população mundial, nós vamos ver as fases da transição demográfica, como que ela funciona, como que isso afeta, vamos dizer assim, o cotidiano da população no planeta e vamos ver também questões específicas, como por exemplo a questão do envelhecimento da população, que é quando a população, a taxa de natalidade diminui e a expectativa de vida aumenta cada vez mais, ok? Eu peço que você pegue seu livro, pegue seu caderno e vamos juntos então para mais uma aula de Geografia. Bom dia a todos, nós vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia, ok? Nós vamos continuando no assunto que nós estávamos vendo sobre população, com o destaque principal hoje, já que já chegamos a ver conceitos, teorias, nós vamos ver hoje, na aula de hoje, nós vamos ver questões relacionadas à dinâmica da população atual. Nós já sabemos algumas informações importantes sobre a população nos dias de hoje e nós vamos ver então, nesse caso, alguns dos desafios que o crescimento populacional de hoje, eles vão surgindo para gerações futuras, nós vamos ver algumas tendências e também depois vamos ver quais seriam os desafios que iriam aparecer de acordo com essas tendências da população, vamos dizer assim, ok? Antes de mais nada, vamos fazer uma breve recapitulação, né? Tipo, falando sobre o que é a população, o conceito de população, nós chegamos a ver, né? O aglomerado de pessoas, que pode ser uma população relativa ou absoluta. Vimos alguns indicadores, como por exemplo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Na aula anterior, chegamos a ver sobre o que se trataria a expectativa de vida, né? Que é basicamente o tempo que uma pessoa tem de vida em determinado país, determinada localidade. Vimos como que é essa expectativa de vida aqui no Brasil, né? E também chegamos a ver alguns instrumentos utilizados para a aferição, para a contagem dessa população, para mostrar como que é um perfil populacional de um país, de uma cidade, de uma região. Que são as pirâmides etárias, né? Essas pirâmides basicamente se constituem em gráficos, onde vão ficar de um lado a questão do gênero da pessoa, ou masculino, ou feminino, e levando em consideração fileiras de idades, né? Começando desde zero a cinco anos e indo até acima de setenta, oitenta anos, né? Através da configuração dessas pirâmides, nós podemos perceber algumas coisas relacionadas à população ali, né? Por exemplo, quando uma pirâmide está com a base, vamos dizer, mais forte, vamos dizer, mais destacada, nós vemos ali que a taxa de fecundidade é relativamente alta em relação às demais, né? Quando a pirâmide está com o meio dela, vamos dizer assim, mais concentrado, aí nós vamos dizer que ela está passando por um processo de transição demográfica, que nós vamos ver um pouco melhor na aula de hoje, ok? E quando nós percebemos que a pirâmide está com o topo mais destacado, vamos dizer assim, nós vamos ver que essa população já está enfrentando o desafio do envelhecimento populacional, né? Pirâmides com a base um pouco mais destacada, vamos dizer assim, elas fazem referência, em via de regras, são representativas de países subdesenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos, países ali, os considerados países pobres, né? Pirâmides com o meio achatado já são aqueles países que são em desenvolvimento ou alguns países desenvolvidos, né? E as pirâmides com o topo mais achatado, vamos dizer assim, já são aqueles países altamente desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, da França, né? A França, ela é um exemplo e vai ser exemplo até na aula de hoje, quando nós formos falar sobre a questão do desafio do envelhecimento populacional, sobre a questão das fases da transição populacional. A França, ela é um exemplo muito utilizado quando nós tratamos de conteúdos e de temas envolvendo população, demografia, porque a configuração atual da população, ela é muito significativa. E nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante, ok? E finalizamos a aula passada vendo a questão das teorias demográficas, que foram estudos relacionados à população, de uma forma de compreender como que essa população chegou aos níveis que chegou na época, vamos dizer, e até mesmo nos dias de hoje, né? Chegamos a ver que, naturalmente, nós tínhamos três grandes tipos de teorias demográficas, a teoria Malthusiana, a Neo-Malthusiana e a Reformista. Tanto a Malthusiana quanto a Neo-Malthusiana tinham um ponto de vista igual, parecido, vamos dizer assim, que era que a população crescia de uma forma mais acelerada que a produção de alimentos, e isso acarretaria em problemas sérios de abastecimento, caso não houvesse alguma coisa a ser feita. Vamos dizer que a teoria Malthusiana, ela é um tanto quanto radical, mais radical que a Neo-Malthusiana, né? Porque o idealizador da teoria original, o Thomas Malthus, ele dizia que era, às vezes, necessário haver uma grande situação, um grande problema, uma guerra, uma epidemia, para que, se fosse necessário, eliminar metade da população, né? Para que, assim, pudesse haver um equilíbrio de abastecimento para a população. Se, caso nada fosse feito e a população crescesse do jeito que ela crescia, cedo ou tarde, o planeta não iria dar conta de tantas pessoas, e o mundo iria enfrentar uma crise de abastecimento, né? Muitos se critiquam a Malthus por conta dele não ter levado em consideração que a teoria dele era no século XVII, e, obviamente, as tecnologias futuras iriam equacionar essa dificuldade de não ter tanto que produzir, né? E foi comprovado isso. Depois, nós temos a teoria Neo-Malthusiana, que também tem essa ideia da população crescer mais rápido do que a oferta de alimentos, só que, à medida, eles já davam logo de cara. Eles eram os grandes apoiadores dos métodos contraceptivos e do planejamento familiar, né? Métodos contraceptivos, anticoncepcionais, preservativos, tudo isso era utilizado de modo que pudesse haver um refreio, vamos dizer assim, um controle da natalidade, né? E também a questão do planejamento familiar. As pessoas teriam um, dois filhos, no máximo, vamos dizer assim, um estímulo a esse planejamento familiar, ok? E, por fim, a teoria reformista, que ela não via a população, a superpopulação como uma causa dos problemas da desigualdade, mas ela via a superpopulação como consequência desses problemas. Ela acusava o poder público de negligenciar essas populações, não dando a elas acesso a serviços essenciais. E, com isso, essas populações abandonadas, elas tendiam a se multiplicar e o problema da superpopulação era mais evidente, vamos dizer assim, ok? Dito isso, já falado sobre essas três teorias, nós vamos agora ao nosso conteúdo de hoje, nós vamos ao nosso conteúdo da aula de hoje. E vai levar em conta a dinâmica de crescimento da população mundial, né? O que a gente pode observar, e quem tiver o livro, na verdade, por favor, pode acompanhar a partir da página, a partir da página 16, ok? 16, 17, já pode acompanhar esse conteúdo, certo? Se vocês observarem bem, aí tem um gráfico na página 17 do livro de vocês, ela vai mostrar, basicamente, o seguinte, que a população mundial, nos últimos anos, nos últimos, vamos dizer, nos últimos 60 anos, a população mundial, ela praticamente dobrou em um curto espaço de tempo, ok? Se vocês observarem bem, aqui nós temos uma tabela, né? Que a estimativa é que em 2100, nós chegaremos aos 10 bilhões de habitantes, certo? Só que aí, se vocês observarem que entre 1950 e 2000, vamos dizer, a população triplicou a partir dos anos 1950 até os anos 2000, ok? Aqui no livro de vocês, para ficar um pouco mais simples, né? Para vocês observarem bem, em 1950, a população mundial era de 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, certo? Nos anos 70, 20 anos depois, a população já estava praticamente dobrando, já estávamos chegando aos 4 bilhões de habitantes, né? Só que assim, se vocês observarem bem, a tendência de 1950 até os anos 2000, 2010, por aí, vamos dizer, era de crescimento acelerado da população. A população crescia 1 bilhão, 2 bilhões a cada 10 anos, 10 anos, 20 anos, entendeu? A população, ela duplicava, né? Por quê? Não haviam ainda essas questões, vamos dizer, de controle de natalidade, de problemas relacionados à natalidade, de questões de planejamento familiar, vamos dizer assim. Não havia ainda essa discussão. Os índices de natalidade eram altíssimos, né? Em 1950 era muito comum, uma família, vamos dizer, comum da época, ter, pelo menos, a família ser um pai e a mãe e, pelo menos, os 4 filhos, vamos dizer assim. Era naturalmente comum, naquela época, esse contingente familiar, né? Mas o que, por um acaso, está acontecendo, vamos dizer assim, a partir de 2010, e que pode mudar essa dinâmica, pode mudar esse panorama, vamos dizer assim. Se vocês observarem bem, a população, ela vai crescendo, né? Ela vai aumentando gradativamente, aceleradamente, nesse período, de 1950 até 2030, vamos dizer. Ela vai seguir esse ritmo acelerado, né? Só que, assim, chegar no período de 2050 e 2100, a população, ela vai se estabilizar. Ela vai ficar, não vai ter mais aquele crescimento, como vocês estão observando na tabela, e, como vocês observaram aqui no gráfico, aquele crescimento subindo. Não vai ser mais aquele, vamos dizer que ele chegou no topo da montanha. Ele chegou no topo da montanha e parou ali, ok? Basicamente isso. O que, então, pode acontecer a partir desses anos seguintes? O que vai acontecer, então? Vamos supor que aconteça, que chegamos nessa época e que chegamos nesse contingente. O que vai acontecer depois? Aí, nós vamos enfrentar o que é a chamada transição demográfica, né? Que é o freamento dessa taxa de duplicação. A população não vai crescer mais de forma dobrada, vamos dizer, ao longo do tempo, né? E o que vai mudar, vamos dizer, o que vai ser decisivo, vamos dizer assim, para que isso acontecesse, né? Alguns estudiosos da população elaboraram um gráfico de fases, explicando bem detalhadamente o passo a passo dessa transição, desde o aumento exponencial que nós estamos vivendo, até a diminuição gradativa que provavelmente possa acontecer devido a inúmeras circunstâncias, ok? Vamos observar aqui, então, basicamente como que é esse gráfico. É diferente para nós aqui, para nós que temos o livro, a imagem que eu selecionei, ela é um tanto quanto diferente, vamos dizer, da imagem que está no livro de vocês. Mas os conteúdos têm o mesmo objetivo, entendeu? Os enunciados que estão aqui na página 18 do livro de vocês, quem estiver acompanhando com o livro, basicamente são as mesmas coisas. Então, vamos acompanhando aqui cada passo dessas fases da transição demográfica, para a gente entender melhor o porquê que vai haver isso, e se em algum lugar já está acontecendo isso, se no Brasil corre-se o risco também disso acontecer. Nós vamos verificando aí cada etapa, ok? Vamos lá, estamos observando aí, então, cada um dos quatro estágios, né? Temos aí o primeiro estágio, né? Temos também o que é de expansão. O primeiro e o segundo estágio, eles são estágios de expansão, vamos dizer assim. Enquanto que o terceiro estágio e o quarto estágio já são uma mudança drástica. No terceiro estágio, ele está, vamos dizer, estagnando. E no quarto estágio já está havendo a diminuição, o nivelamento, vamos dizer assim. Acompanhando aqui o primeiro estágio, se vocês observarem bem, a fase 1, aqui do livro de vocês e aqui no gráfico, ele vai mostrar uma alta taxa de natalidade, né? E também uma, vamos dizer, uma queda, uma alta taxa de mortalidade. A expectativa ali vai ser muito baixa. A população, ela vai crescer, vai haver uma taxa de fecundidade gigantesca, mas que não vai estar equacionada, porque, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade nessas regiões e a expectativa de vida, elas caminham lado a lado. A taxa de mortalidade lá em cima e a expectativa de vida muito mais embaixo. Vamos dizer que, se nós observarmos todos os países do mundo hoje, nós não temos nenhum caso mais nessa fase da transição demográfica, desde Ruanda, em 1990. O que aconteceu naquela região? Aquela região, ela viveu uma guerra civil muito sangrenta, né? Fica localizada ali no centro-sul da África, vamos dizer assim. E ela viveu uma guerra civil muito sangrenta, onde milhões de pessoas morreram, seja em combate, assassinadas ou, depois, por consequências da guerra. Fome, desnutrição, entre outras coisas. A taxa de mortalidade ali foi altíssima, por conta dessa questão da guerra. Enquanto que a taxa de natalidade também foi, mas não era suficientemente alta para compensar o tanto de mortalidade. Se nós observarmos bem, essa dinâmica tão brusca, vamos dizer, entre natalidade alta e mortalidade alta, é basicamente o resultado de um país, é a característica básica de um país que está em guerra. Professor, existe outro país que possa estar assim, em guerra? Não tem a Síria em guerra, ou o Afeganistão em guerra? Eles ainda não chegaram nesse nível, entendeu? A Síria, por exemplo, ainda não chegou nesse nível. Mas, se houvesse um estágio mais avançado do conflito, se houvesse ainda um conflito mais sangrento, talvez, quem sabe, a Síria ficasse nesse grupo, no primeiro estágio, que é o estágio de expansão, mas um estágio tanto quanto contraditório, vamos dizer assim. O segundo estágio é a fase de elevado crescimento, vamos dizer assim. A taxa de natalidade se mantém elevada, só que algumas melhorias vão sendo feitas. A expectativa de vida vai aumentar, só que ela vai aumentar porque a qualidade de vida vai melhorar muito. Nós vimos na aula passada, nós acompanhamos na aula passada, que quando você tem boas condições de vida, sua qualidade de vida melhora. Quando você tem acesso a recursos como saúde, qualidade de educação, água potável, saneamento básico, coisas essenciais que você depende para viver, quando nós temos isso de uma forma satisfatória, por mais que seja ainda não a ideal, por mais que seja satisfatória, a nossa qualidade de vida melhora significativamente. Por exemplo, o Brasil nos anos 50 não tinha um acesso total e universal à água potável. A expectativa de vida no Brasil era muito baixa, nós não passávamos dos 55 anos. Hoje, a expectativa de vida brasileira, em alguns lugares, há 77, 78 anos. É uma expectativa de vida considerada alta, devido a quê? Devido ao acesso da ampla maioria da população brasileira a recursos básicos, como a água potável, alguns lugares já contam com saneamento básico razoável, a saúde, a cobertura de saúde, hoje é basicamente total no território brasileiro, com algumas exceções. Isso tudo auxilia a você ter uma qualidade de vida razoável. E assim, vamos dizer que as pessoas, elas vão começando a ter uma longevidade um tanto quanto significativa, e a mortalidade vai caindo. Não há guerras, não há nada tão drástico que possa, digamos que, alterar as taxas de mortalidade. E aí, vamos dizer que já vai haver ainda um processo de expansão, um processo de elevação na taxa de natalidade, de crescimento, mas já de uma forma mais significativamente desacelerada. Ok? Na terceira etapa, vamos dizer, na terceira etapa, nós vamos ter uma redução significativa na taxa de natalidade, na taxa de nascimentos, vamos dizer, ela vai reduzir um pouco. A mortalidade também vai continuar em queda, ela já estava em queda na fase 2. Na fase 3, ela permanece em queda, e as pessoas vão começar a viver muito mais do que já viviam na fase 2. Entendeu? Na fase 2, eles viviam um pouco mais além da média, vamos dizer que passavam dos 50 anos, dos 60 anos. Na fase 3, elas já vão conseguir chegar a 70, 71 anos, 69 anos. Entendeu? O que já é um avanço bastante significativo. E com menos natalidade e menos mortalidade, as populações adultas e idosas vão começar a ganhar um pouco mais de destaque. Entendeu? Vamos dizer assim. Elas vão começar a ganhar um pouco mais de destaque nesse crescimento. E aí nós vamos observar que vai haver aquele inchaço na parte do meio, se nós formos pegar uma pirâmide etária. Nessa fase 3 da transição demográfica. Ok? Países que estão nesse patamar, que a gente pode observar, observem aqui na página 18 do livro de você, países que estão nesse patamar, nós podemos dizer a Índia, o Brasil e o Bangladesh. Ainda assim, a população é elevada. A taxa de natalidade da Índia ainda é alta, mas não tão alta quanto antes. O Brasil também tem uma taxa relativamente alta, mas não tão alta quanto antes. Ela ainda vai continuar tendo um aumento significativo da população, mas não vai ser mais tão grande como na fase 2. Por conta de introdução a planejamento familiar, de introdução a medidas de uso de anticoncepcionais, de contraceptivos, a população vai mudando essa mentalidade e vai optando por ter menos filhos também, e isso vai afetar significativamente. Ok? E aí chegamos então na fase 4, que é a nivelação populacional. Na fase 4, nós vamos ter tanto natalidade quanto mortalidade muito baixas, no mesmo nível, vamos dizer assim, e a expectativa de vida vai ser muito alta. Países que estão nessa situação, nós temos aí o Japão, nós temos a Rússia, nós temos a Itália, nós temos a China, nós temos a França, onde as pessoas, vamos dizer, elas não querem ter mais filhos, existem outras prioridades para elas, e também as pessoas começam a viver muito mais. Nesses países a expectativa de vida passa tranquilamente dos 75, podendo chegar até 78, 79, 80 anos. Ou seja, o acesso a serviços básicos e a recursos básicos, como água, saneamento, esgoto, essas coisas, são bastante confortáveis, são bastante significativos a ponto de promocionar uma qualidade de vida mais saudável para as populações. E assim, essas populações vão envelhecer tranquilamente, vão envelhecer a ponto de formar aquilo que eu já tinha comentado com vocês, em relação à pirâmide, à parte de cima da pirâmide, um pouco mais achatada, vamos dizer assim. A população vai começar a se nivelar, e vai haver o aumento da população com idade superior a 50 anos nesses países. Vamos dizer que isso tem dois lados, vai ter o lado positivo, que a qualidade de vida naquele lugar é ótima, é excelente, mas vai ter um lado negativo, que nós vamos ver mais adiante, o que seria, vamos dizer, esse lado negativo, principalmente quando nós estamos tratando de questões previdenciárias, de questões de financiamento, de governos, de aposentadorias. Em alguns países, isso vai ser extremamente preocupante, esse aumento do número de pessoas idosas, enquanto não há mais uma reposição de pessoas jovens, pessoas em idade para trabalho, nós vamos dizer assim. Basicamente, essas são as fases, esses são os estágios da transição, nós vamos desde o super crescimento elevado, até a estagnação e o nivelamento da população. Bom, já chegando na parte final, vamos dizer assim, do nosso conteúdo, do nosso assunto de hoje, nós vamos aqui observar, aqui na página 20 do livro de vocês, é a questão que nós chegamos a ver no final do estudo das... Bom, gente, chegamos então aqui na parte final da nossa aula, já tratando principalmente dessa questão, que é o envelhecimento da população. Nós vimos lá, quando estudamos as fases de transição demográfica, que esse seria o estágio final de um processo de transição, quando a população se estagnaria, havendo um equilíbrio tanto entre número de nascimentos quanto número de óbitos, taxa de mortalidade, estariam todos os dois bem baixos. Ok? E aí nós vamos observar nesses detalhes, existem vários fatores que vão impulsionar, nós já vimos alguns desses fatores, na verdade, que é a qualidade de vida, a melhoria do acesso aos serviços básicos, entre outros. E assim, esses são os aspectos positivos. Uma população, um país que tem uma população relativamente mais idosa, significa que a qualidade ali é excelente. Porém, com o aumento significativo da população idosa, vão aparecer problemas, vamos dizer, relacionados a questões financeiras dos países. Como, por exemplo, nós vamos ter a questão da previdência social. Um exemplo clássico disso, vamos dizer, é a França. A França, hoje, ela passa por sérios problemas em relação à previdência social, pelo fato de a sua previdência social, a previdência social francesa, não ter condições de arcar com tantos pedidos de aposentadoria, vamos dizer assim, porque a população está envelhecendo consideravelmente e cada vez mais. Não há a população que nós vamos conhecer aqui na geografia, que é a população economicamente ativa, que são aquelas pessoas maiores de 18 anos até os 60 anos, vamos dizer assim, que têm condições de trabalhar em carteira assinada. Basicamente, essa é a população economicamente ativa. Ok? E assim, vamos dizer, quanto mais pessoas nessa filha de trabalho, mais dinheiro, mais recursos o governo vai receber via impostos, via contribuições do trabalho deles, para que eles possam manter e equilibrar a sua previdência. Ou seja, pagar a aposentadoria de quem já está aposentado e ter a certeza de que vai haver dinheiro para que aqueles que vão se aposentar muito em breve também possam ter a sua aposentadoria garantida. No caso da França, vamos dizer assim, que cada trabalhador francês de hoje, ele corresponde ao pagamento de pelo menos cinco pessoas aposentadas. Ou seja, é um peso significativamente grande. tanto que a França, há alguns anos atrás, estimulou o acesso à imigração e estimulou a política de natalidade, que as pessoas venham a ter filhos de novo. Entende? e assim, não surtiu tanto o efeito desejado. Não surtiu o efeito desejado, a população continua mantendo seu planejamento rígido, a média de filhos por casal na França é de um filho por casal, às vezes nem tem filhos, e a população continua envelhecendo, ou seja, nos próximos anos, a França vai enfrentar problemas sérios em relação à questão previdenciária ainda. Ela já está enfrentando hoje e ela vai enfrentar ainda um pouco mais nos próximos anos. Professor, corre o risco do Brasil ter essa mesma situação? Talvez. Entendeu? Talvez sim. O Brasil hoje, se nós formos observar aquela questão das fases da transição demográfica, como a gente viu há alguns momentos, o Brasil já está na fase 3, ou seja, ele já está caminhando para o equilíbrio da sua população. Se ele chega à fase 4, aí teremos um problema. porque a população brasileira é muito maior do que a população francesa. E se a população idosa do Brasil, população de 65 anos ou mais, que é o limite aqui no Brasil para se aposentar, para pedir aposentadoria, se ela aumentar significativamente, muito mais do que a população economicamente ativa, a galera que trabalha com carteira assinada, vamos dizer assim, nós vamos ter um problema previdenciário gigantesco. nós já estamos tendo, só que não necessariamente pela conta da idade, da população que se aposenta, mas por critérios mais, vamos dizer assim, políticos, das formas de se aposentar. Existem N maneiras no Brasil de se aposentar aqui, algumas delas até nem necessariamente você tendo a idade obrigatória. ou seja, já temos esses problemas de ordem estrutural. Se nós tivermos esses problemas de ordem demográfica, agora o Brasil, o sistema previdenciário brasileiro, que já não está muito bem, vamos dizer assim, ele entra em colapso, entra em um problema sério. Não é à toa que os governos que entram no poder no Brasil desde 2016, 2017, 2018, eles tentam aprovar a reforma da Previdência, que muda as regras para a pessoa pedir aposentadoria e para a pessoa se aposentar, evitando, numa tentativa de evitar que as pessoas que vão envelhecendo logo e logo, elas consigam de uma forma mais acelerada, para evitar a aceleração dos pedidos de aposentadoria, porque senão ele ia ter um sério problema de caixa, de como vou pagar essas pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil hoje, um trabalhador formal de carteira assinada, a contribuição que ele faz, ele paga aproximadamente três pessoas de aposentadoria. Se a medida fosse continuando e se o envelhecimento aqui fosse no mesmo estilo da França, vamos dizer, cada um brasileiro trabalhador por carteira assinada iria pagar aproximadamente seis aposentadorias, incluindo a dele, ou seja, iria ficar insustentável a situação. Esse é um dos desafios que o Brasil enfrenta em relação à questão do envelhecimento e desafios econômicos e sociais no território brasileiro. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me procurar, que eu vou ajudar vocês a esclarecer alguma coisa que vocês não conseguiram compreender direito, ou na atividade que vai ser enviada para vocês. No mais, é isso, gente. Espero que todos vocês fiquem bem, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.